Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Todos os piquetes foram convidados para ver a possibilidade de nós organizarmos novamente o rodeio dentro do nosso município. O município de Itapes investiu aquela área, a comissão organizadora também do último rodeio também trabalhou muito ali dentro. Então o senhor Klebre vem aqui hoje para nós discutirmos e avaliar a possibilidade de nós fazermos um novo rodeio. Nossa cidade é uma cidade que todo mundo quer, o turismo. Então vem muita gente para cá, de um trabalho que tem que ser a união de todos. Não adianta só um grupo abraçar o rodeio. Acho que todo mundo tem que pegar junto, os vereadores, a comunidade em geral, para nós poder ter o sucesso. Porque dentro do nosso município, se nós tivermos um rodeio com qualquer outras atividades aqui, Nós vamos ter a renda que o pessoal precisa, vamos ter comércio, vai também facilitar vendas no comércio. Então é muita coisa que nós podemos resolver. Bom, primeiro é saudar Itapes, por um parque bonito que tem, e como eu já falei, com um nome melhor ainda, José Cláudio Machado, um grande ícone do nosso tradicionalismo e o maior cantor do Rio Grande. Primeiro que a federação vem, não vem para dividir ninguém, vem para somar com o pessoal e tentar ajudar naquilo que a federação se propôs quando foi fundada, que é, na realidade, fazer eventos para os laçadores no Rio Grande do Sul. Então nós viemos ver e estudar a possibilidade de a gente poder ajudar de uma maneira em que a federação tenha condições de ajudar o pessoal a realizar o evento, dentro dos moldes em que a federação tem trabalhado hoje em 29 eventos no Rio Grande do Sul, que é o que nós temos programado pelo ano de 2009, e já tive, na realidade, nós temos quase 40 entidades pedindo evento. A gente, às vezes, por nós sermos uma entidade só de laçadores, nós sermos uma entidade em que o componente da entidade, ele é o pessoal de rodeio, o fazedor de rodeio, o laçador de rodeio. Então a gente sabe das dificuldades que é fazer o evento, não tem nem dúvida, e não deve ser diferente aqui, porque não é diferente em lugar nenhum do Brasil hoje, tirando o Mato Grosso em fazer eventos e que tem a verba para isso, nós viemos para somar, conversar com todo mundo e tentar ajudar da menor maneira possível. Nós temos uma ideologia de trabalho dentro da federação, que é seriedade, honestidade e verdade. Não se inventa nada, não se criou nada a não ser um agrupamento de pessoas que todo mundo com o mesmo fim. É isso que é o lema da federação. Ela vem para meio de amigos e todo mundo tem que se ajudar, se nós não se ajudarmos. Nós não viemos para dividir, nós viemos para juntar. Se existe essa possibilidade, nós somos parceiros para isso. No momento que tiver uma divisão, a federação está fora, porque nós somos todos um grupo. Eu costumo dizer que nós somos uma família de laçadores. Então a federação faz projetos, divide com todo mundo. É uma entidade sem fins lucrativos, que eu se te disser hoje que a federação tem mil reais no banco, é mentira. E não vai ter enquanto eu for presidente, porque a entidade não é para ter dinheiro em banco, é para distribuir para os seus associados. Trabalhar para os seus associados. Essa é a nossa filosofia, esse é o nosso modo de trabalhar, o modo operante de trabalhar em comunidade, em amizade, em parceria e em união. Se não tiver união, não tem como fazer.